Vejamos essa fala do José Carlos de Luca por ocasião do seu novo livro, Do Coração de Jesus. Essa fala nos dá a oportunidade de chegarmos num texto de Kardec muito interessante que eu quero trazer no final. Vejamos o que ele diz, deixa eu aprontar aqui a tela. Vejamos a explicação que ele faz a respeito do seu processo de escrita. Tendo em vista a proposta desse livro. Olha só. Jesus. E é uma proposta diferente, né, Deluca, que você traz nesse livro. Sim. Dentro dessa ideia, dessa aproximação de cada um sentir Jesus como um amigo de todas as horas, eu decidi seguir um caminho nesse livro, Jesus falando diretamente conosco. O que Jesus diria e como ele diria as coisas que ele disse no passado, contextualizando no presente. um diálogo direto, uma conversa, né? O que ele diria para nós diretamente. Então, o livro todo é desenvolvido como Jesus falando com a gente. E ficou fantástico. Evidentemente, né, eu faço até uma explicação, não é um livro psicografado, né? Mas, foi uma tentativa minha de penetrar a mente do Cristo. Me ajudou muito um pensamento da Joana de Ângeles, quando ela diz que, quando nós oramos o Pai Nosso, nós entramos em contato com o psiquismo do Cristo. Então, quando nós tentamos, mergulhamos no Evangelho, de coração, nós entramos em contato com o psiquismo dele, com a mente dele. Foi o que eu tentei fazer nesse livro. Me esforcei, né? Escutei algumas batidas do coração dele. Não tenho dúvidas disso. Não que ele ditasse, mas o pensamento dele vibra constantemente. A energia dele está aí. O coração dele está aí. A ânsia dele de trabalhar com cada um de nós está aí. Ele fez doze apóstolos. Antes dele avançar, vejamos. Se trata, portanto, de uma meditação religiosa. Nesse sentido, tudo o que foi dito até aí tem um ar bastante místico, que pouco nos remete ao Espiritismo prático, que pouco nos remete, portanto, ao kardecismo, a não ser pelo fato de dizer que não foi psicografado. Ora, na ausência de um entendimento relativo ao kardecismo, na ausência da aplicação das orientações práticas de Allan Kardec, então, José Carlos de Luca se vê na situação de, a partir de um esforço intelectual, psíquico, um esforço de buscar por conta própria, portanto, imaginar Jesus dialogando conosco, portanto, eventualmente respondendo questões relativas aos dias de hoje. E é claro que, por se tratar de uma meditação religiosa, essa meditação, ela permite colocar Jesus respondendo, comentando várias situações. Quando, se nós tomarmos por base o que nos apresenta o kardecismo, nós sabemos muito bem que os Espíritos, eles se colocam disponíveis para confabular conosco desde que nós compreendamos certos limites, limites esses que Allan Kardec estudou a partir das perguntas que podem ser feitas aos Espíritos em se utilizando das evocações, como nós vemos em o livro dos médiums. Portanto, essas orientações práticas nos permitem entrar em contato com os Espíritos a fim de estudar com eles determinados temas, de maneira que, nos valendo desse recurso, não se faz necessário, portanto, nós partirmos para uma meditação religiosa como essa que o José Carlos de Luca fez. Ora, quem vê José Carlos de Luca falar e quem entende o que ele fez na sua obra pode pegar essa fala e colocá-la na boca de qualquer religioso. Ou seja, qualquer pessoa que tenha uma noção relativa a quem foi Jesus pode partir para uma meditação desse tipo. De maneira que a gente pouco identifica nessa fala aspectos do Espiritismo prático, portanto, do kardecismo, como se não fosse possível mesmo nós entrarmos em contato com os Espíritos. Diga-se de passagem, os bons Espíritos, ao nos responderem questões, algumas questões, questões bem colocadas, questões bem definidas a partir do que Allan Kardec nos apresenta como sendo possível, os bons Espíritos, o que eles podem nos ensinar, o que eles podem nos dizer, já é mais do que suficiente a fim de que a gente mergulhe, portanto, no pensamento de Jesus. De maneira que todos nós kardecistas podemos partir, não só podemos, como, na verdade, devemos partir para reflexões desse tipo, que digam respeito ao que Jesus nos ensinou, portanto, que diga respeito à nossa transformação moral, uma vez que nós compreendemos quem nós somos, por que aqui estamos, de onde viemos, para onde vamos, ora, esse é o contexto da filosofia espírita. Nesse contexto, nós devemos produzir reflexões desse sentido, porque é do nosso interesse, nosso interesse espiritual, a nossa transformação moral. Então, está ao nosso alcance não nos dedicarmos a reflexões místicas. Nada contra. Alguém poderá fazê-las. Mas nós temos que compreender que temos, ao nosso alcance, a oportunidade de estudar com os Espíritos. Isto é fundamental. Aliás, isso faz toda a diferença no kardecismo. Se os religiosos, de uma maneira geral, assim como os Espíritas religiosos, a exemplo do José Carlos de Luca, precisam fazer reflexões místicas, por que não aprenderam com Allan Kardec a confabular com os Espíritos e a elaborar reflexões a partir desses diálogos, nós, kardecistas, nós podemos nos valer desse recurso. Como eu havia dito, não só podemos, mas nós devemos. É claro que esse contato com os Espíritos, a partir das evocações, ele pode se dar através de uma psicografia, por exemplo. Mas o que nós vamos ver no texto que eu quero trazer, tendo em vista o que José Carlos de Luca fala a respeito do esforço que fez a fim de se inspirar nesse sentido, o texto irá nos mostrar que esse contato com os Espíritos, a partir da evocação deles, etc., esse contato pode se dar de uma forma como Allan Kardec vai definir ser a mediunidade mental. Um artigo bastante interessante. E por mais interessante que o artigo seja, eu não vou lê-lo por completo. Eu vou colocar a referência aqui na descrição do vídeo. Aproveita aí para deixar o seu curtir, para se inscrever no canal. E não se esquece também de compartilhar esse vídeo no final com outras pessoas, beleza? Mas, desse artigo, desse texto, eu quero trazer uma mensagem das várias mensagens que lá estão, porque é uma mensagem que nos revela o quanto nós podemos contar com os bons Espíritos. O quanto nós podemos contar com os bons Espíritos de forma prática. De forma prática. Ah, Rafael, mas esse recurso é limitado? Com certeza. Ele tem as suas dificuldades e Allan Kardec nos explica tudo isso. Allan Kardec nos dá o caminho das pedras. Mas, com certeza, esse recurso é muito mais interessante do que nós partirmos para meditações religiosas. como se nós, por conta própria, Espíritos imperfeitos, pudéssemos alcançar o pensamento de Jesus. Ainda mais o colocando em situações que, eventualmente, pelos estudos kardecistas, os bons Espíritos, muito menos os Espíritos puros, se colocariam. Então, é preciso tomar esse cuidado. É um cuidado que o conhecimento espírita nos oferece. Vejamos o que ele continua a dizer. Eu vou avançar um pouco, porque ele vai falar dos apóstolos e tal. Vejamos o que ele vai dizer logo em seguida dessa parte, porque ele vai retomar o processo que ele utilizou para se inspirar a fim de escrever essa obra. Deixe-me avançar aqui. Na casa que ele fez e, por consequência, acaba curando o corpo. Então, por isso que eu tenho certeza que, embora não tenha Jesus ditado o livro, mas dentro da minha, dos meus limites, daquilo que eu consegui perceber, não só racionalmente do Evangelho, mas daquilo que eu senti o coração dele batendo, falando diretamente, carinhosamente, enfaticamente, nas nossas mais variadas situações de vida. E por isso que eu creio que, acho que esse livro pode ser uma proposta de mais abertura para que a nossa relação com Jesus seja uma experiência. É interessante isso. Uma experiência. Para os kardecistas, essa relação, portanto, essa experiência, como ele falou, ela passa pelo contato com os bons espíritos, que estão mais próximos de nós. Eu diria, mais acessíveis e eles têm total condição de traduzirem para nós o pensamento de Jesus, portanto, de nos auxiliarem naquilo que nós precisamos para nos tornarmos criaturas mais felizes do ponto de vista espiritual. Atenção! Mais felizes! Mais felizes! Porque quando a gente fala em transformação moral, a gente tem que entender que essa transformação ela proporciona ao espírito encarnado, a alma, portanto, proporciona benefícios que dizem respeito à própria natureza modificada. Exemplo, exemplo, uma alma com menos inveja é mais feliz do que uma alma com mais inveja. Uma alma menos ciumenta é uma alma mais feliz do que uma alma mais ciumenta. E por alma, como eu disse, vocês sabem, eu estou me referindo aos espíritos encarnados e é claro que uma vez desencarnados, esse trabalho realizado ele continua proporcionando felicidade. Só que fora do corpo, sem as limitações do corpo. A fala é praticamente essa. Deixa eu voltar porque pelo que eu me lembro eles encerram aí. Deixa eu ver. Experiência, isso mesmo. não uma relação racional, mas saber que e sentir, sobretudo sentir que Jesus está aqui. É, está em todos os lugares, mas Cláudio, nosso tempo está acabando. Está acabando. É isso. a ideia do livro é essa. Eu acho que deu para a gente entender. Agora vejamos o texto ao qual eu fiz referência, que é o texto, vou colocar aqui, o texto Média Unidade Mental, de março de 1866. Esse texto é interessante sobre vários aspectos. A começar porque na correspondência trocada é feita uma descrição de o que chamam hoje em dia de, quer dizer, chamam fora do meio kardecista, chamam de viagem astral. Então, o relato já dá conta disso, a pessoa descreve tudo o que aconteceu com ela fora do corpo, no contato com os espíritos, enfim, há toda uma descrição nesse sentido já no início do texto. E aí a coisa segue e participa era uma discussão que era bastante comum. Enfim, os assuntos eram estudados. Eles eram estudados e esses estudos contavam com comunicações ora espontâneas, ora comunicações provocadas, ou seja, comunicações obtidas por evocação. Eu vou ler apenas uma para a gente pegar a ideia de uma comunicação obtida nesse contexto de estudo. Olha só o que é que é dito. E aí, é claro, eu reforço a necessidade de se ler o artigo por completo. Beleza? Deixa eu aprontar aqui o texto. É dito. É possível desenvolver o sentido espiritual como diariamente se vê desenvolver-se uma aptidão por um trabalho constante. Ora, sabei que a comunicação do mundo incorpóreo com os vossos sentidos é constante ela se dá a toda hora a cada minuto pela lei das relações espirituais que os encarnados ousem aqui negar uma lei da própria natureza. Acabam de dizer-vos que os espíritos se veem e se visitam uns aos outros durante o sono. Tendes muitas provas. Beleza. Por que quererieis que isto não ocorresse em vigília? Os espíritos não têm noite. Não. Eles estão constantemente ao vosso lado. Eles vos vigiam. Vossos familiares vos inspiram. Vos suscitam pensamentos. Vos guiam. Eles vos falam e vos exortam. Eles protegem os vossos trabalhos. Ajudam-vos a elaborar os vossos desígnios formados pela metade e os vossos sonhos ainda vacilantes. Anotam vossas boas resoluções. Lutam quando lutais. Eles aí estão. Esses bons amigos aí estão. No fim de vossa encarnação. Eles vos riem no berço. Vos esclarecem nos estudos. Depois se envolvem em todos os atos de vossa passagem aqui na terra. Oram quando vos vêm preparando-se para irtes encontrá-los. Ó, não, jamais negueis vossa assistência diária, jamais negueis vossa mediunidade espiritual, porque blasfemais contra Deus e serieis taxados de ingratidão pelos espíritos que vos amam. Vejamos que a partir dessas reflexões a gente entende que esse contato com os bons espíritos, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, muitas vezes a gente sempre coloca que a partir do uso das evocações para fazer um contraste com essa prática espírita que aí está, mas a gente vê que esse contato pode se dar de diversas formas, de diversas formas, e esse texto explora isso. Eu gostaria mais uma vez de recomendar a leitura do artigo para que a gente meditasse bastante a respeito desse recurso que nós temos à nossa disposição e nós kardecistas por estudarmos isto objetivamente nós temos tudo o que nós precisamos para compreender esse recurso a fim de utilizá-lo da forma como Allan Kardec nos orienta portanto da forma que nós compreendemos ser mais interessante a partir dos estudos que realizou a partir das suas experiências que ele compartilha conosco fica aqui então a reflexão nesse sentido a fim de que a gente trabalhe essa nossa relação com os bons espíritos nós não precisamos apenas ficar em meditações religiosas vagas cheias de suposição nós temos um recurso à nossa disposição um recurso direto um recurso direto à nossa disposição é isso se inscreva no canal deixe aí o seu curtir compartilhe esse vídeo com outras pessoas até uma próxima valeu tchau